Foi presa hoje uma quadrilha acusada de vários assaltos na capital. Em um deles, um ex-PM e o funcionário de uma distribuidora de alimentos acabaram mortos. A ordem teria saído de dentro do presídio. O alvo dos criminosos era essa distribuidora, que fica quase em frente à delegacia de polícia do Alvorada. Segundo a polícia, um dos funcionários da distribuidora teria avisado aos criminosos sobre o dia de pagamento dos funcionários. A intenção do grupo era chegar até o cofre da empresa. Nós descobrimos que quem teria dado a informação privilegiada era um funcionário da própria distribuidora, que já foi indiciado e interrogado na DRF. E a partir daí, hoje pela manhã, nós conseguimos fazer a prisão do restante da quadrilha. Cabe mencionar que dois indivíduos que participaram do roubo, um mandante, conhecido por Lucas, se encontra no sistema prisional e que arquitetou toda a ação. E o Daniel, que foi um dos que atiraram em uma das vítimas, que também já se encontra preso pelo crime de roubo. Essas imagens de um circuito de segurança ajudaram a polícia a chegar até o grupo. Elas mostram que o ex-cabo da Polícia Militar e Segurança chegou a trocar tiro com os criminosos e acabou morto. Um funcionário da distribuidora também foi assassinado e outras duas pessoas ficaram feridas. A polícia conseguiu prender hoje os seis integrantes da quadrilha e outros dois já estavam presos, Lucas Vieira e Daniel Filgueira. Eles também são acusados de cometer outros assaltos na capital. Um deles em uma casa no bairro Planalto. Os criminosos chegaram a torturar a família. Eles torturaram, aterrorizaram as vítimas. Por exemplo, esquentaram o ferro quente, esquentaram o óleo quente, diziam que iam jogar na orelha das vítimas, caso não informasse onde estaria o cofre. Então, era terror e pânico em todos os lugares que eles adentravam. Eles usavam este carro e esta motocicleta para cometer os crimes. Todos foram levados para a cadeia de Manaus. Hoje pela manhã foi realizado o voo inaugural do Boeing A350 com rota São Paulo-Manaus. É a primeira aeronave desse tipo a operar na América Latina. O novo avião dispõe de uma tecnologia moderna, mais confortável. Além disso, o tempo de voo é menor. É uma aeronave mais leve, a tecnologia embarcada também é mais moderna, com um avião muito mais econômico. Esse tipo de aeronave foi desenvolvida para atender as demandas de voos mais longos, como os de viagens internacionais, porque oferecem um maior conforto para os passageiros. Ele abriga 348 lugares e tem luzes de LED que proporcionam relaxamento. A parceria com o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é importante porque pode gerar novos projetos. Receber um avião desse porte, vocês podem ver, o nosso aeroporto está preparado. Até o final do ano, outros seis aviões como esse devem operar voos internacionais. As ações estratégicas para os jogos de futebol durante as Olimpíadas aqui na capital foram discutidas hoje durante um workshop. Segurança, infraestrutura e mobilidade urbana estão entre as prioridades para os Jogos Olímpicos realizados aqui na capital. As experiências obtidas com o Mundial de 2014 também devem ser empregadas, principalmente na segurança pública. Nós vamos trabalhar neste plano para oferecer o melhor em termos de segurança pública para o nosso cidadão, que vai aproveitar as Olimpíadas, e o visitante e os atletas que virão para esse importante evento. A capital vai receber amistosos e esses jogos devem ser usados como testes para as Olimpíadas. O primeiro deles é beneficente e reúne amigos de José Aldo e Antônio Pisonia. O esquema de passagem da tocha pelo Amazonas também está sendo fechado. Tanto em Manaus quanto na região metropolitana, compreendendo três municípios. Os municípios de Iranduba, de Presidente Figueiredo e de Rio Preto da Eva, que são municípios importantes e que queremos valorizar tanto essa beleza natural que o nosso Estado tem, como os povos tradicionais que irão poder ver pela primeira vez a tocha olímpica em Manaus. Oito jogos estão confirmados para Manaus e a Seleção Brasileira Feminina também vai jogar na Arena. A volta às aulas nas escolas particulares levaram Manaus Trans e Detran a intensificar a ação educativa. A medida é para evitar longos congestionamentos e acidentes. Em algumas escolas particulares e aqui no Colégio Militar, o ano letivo já começou. E você já sabe o que significa, né? Trânsito complicado nos horários de entrada e saída dos alunos. Segundo Manaus Trans, são 30% a mais de veículos circulando nos horários de pico. E foi por esse motivo que o órgão fez hoje uma ação de educação no trânsito, ensinando os pais e responsáveis como deixar ou buscar os filhos no colégio. Nós temos que conscientizar o pai condutor, né? Que vai trazer o filho até a escola, que saia mais cedo de casa, que não cometa infração de trânsito, que chegue na porta da escola, seja mais ágil, deixe o filho e retire o carro, não pare em cima de faixa, não pare em filha dupla. A campanha Volta às Aulas contou com a distribuição de panfletos e alguns outros materiais. Seu José gostou da dica. Pela primeira vez que eu estou vendo, não sei se já houve outros anos, eu não consegui pegar, mas eu estou gostando, espero que os pais se conscientem, e os outros motoristas também, né? Não somente os pais. Ah, vale lembrar que o ano letivo da rede pública ainda não começou. Nas escolas municipais, as aulas começam dia 11 de fevereiro e nas instituições do estado, no dia 15. Uma campanha começou a arrecadar livros didáticos e infantis para estimular a leitura entre crianças e adolescentes nas escolas municipais. Seu Maneca sabe muito bem a importância da leitura para o desenvolvimento de uma criança. Ele foi professor e coleciona um acervo de livros em casa. E doou uma parte para a campanha Árvore do Bem. Você doa, eu leio. O conteúdo, na realidade, ele é quase que o mesmo ao longo desse período. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso servirá para ajudar a juventude do nosso estado. Em um mês de campanha, já foram mais de 500 edições arrecadadas que vão ser entregues à Escola Municipal Benjamin Matias Fernandes, no conjunto Viver Melhor. E a gente está bem contente com essas divulgações que estão acontecendo. Muitos livros estão chegando. A gente teve, inclusive, que abrir não só para os livros infantis, os paradidáticos e os didáticos também, para receber outros tipos de livros. A Tereza ficou sabendo da campanha pelas redes sociais e decidiu participar. Ela trouxe 30 livros que arrecadou com o apoio da família. Com o advento da internet, as crianças, elas não têm o hábito de leitura. Então, o hábito da leitura é o conhecimento. E para contribuir com esta ação, você pode doar os livros em três pontos da cidade. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, na CEMED e também no Bolévar nº 228, até o dia 29 de janeiro. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí